Agora a gente vai saber o seguinte, lavar as mãos, como a doutora falou, né? Será que você tá lavando as mãos direitinho? Será que você tá só ali na parte de cima, daquela aguardinha e tal? Tá limpo? Não, gente, a gente tem que fazer isso todo dia, mas a gente tem que fazer direitinho, viu? Pra se livrar das bactérias e dos germes. Então a gente gravou uma matéria pra vocês rapidinho, do jeito correto que a gente tem que lavar as mãos. Lavar direito as mãos evita muitas doenças. Então vamos lá. Primeiro, mole bem toda a mão. Aplique o sabonete líquido o suficiente e esfregue bem, palma com palma. Esfregue também entre os dedos. Beleza, agora é a vez do dedão. Não se esqueça de lavar as costas da mão e por último o punho. Enxágue bem e seque. Faça esse processo sempre que chegar da rua, antes de comer, depois de mexer no lixo ou ir ao banheiro. Mantenha suas mãos sempre limpas. Isso vai ajudar a evitar doenças. E aí E aí E aí Obrigado.